Vai, chega, chega Olha só quem chegou Isso é o Roba Sena, neguinho Que sozão, é Elas tão cheias de calor, elas tão cheias de tesão Vão pra sorveteria querendo o meu sorvedão E tá se lambuzando todo E me deixando tarado Aproveita a promoção E deixa aqui o par Tá calor, toma toma E tá calor, tô vem chupar Nossa, nossa, que tesão Eu sou o povo sem parar Tá calor, toma toma Tá calor, tô vem chupar Foi nossa, nossa, que tesão Eu sou o povo sem parar E tá calor, eu quero ser o povo E tá calor, aproveita a promoção E tá calor, eu tô ficando molhadinha É o Napolitano, eu vou de lambuzar todinha Tá calor, eu quero ser o povo E tá calor, aproveita a promoção E tá calor, eu tô ficando molhadinha É o Napolitano, eu vou de lambuzar todinha Vai, chega, chega Elas tão cheia de calor Elas tão cheia de tesão Vão pra sorveteria querendo o meu sorvedão E tá se lambuzando todo E me deixando tarado Aproveita a promoção E deixa aqui o par Tá calor, toma toma E tá calor, tô vem chupar Nossa, nossa, que tesão Eu sou o povo sem parar Tá calor, toma toma Tá calor, tô vem chupar Foi nossa, nossa, que tesão Eu sou o povo sem parar Tá calor, eu quero ser o povo E tá calor, aproveita a promoção E tá calor, eu tô ficando molhadinha É o Napolitano, eu vou de lambuzar todinha É calor, eu quero ser o povo E tá calor, aproveita a promoção E tá calor, eu tô ficando molhadinha É o Napolitano, eu vou de lambuzar todinha Vai, chega, chega Olha isso aqui, chegou Isso é o Robacena, neguinho Isso não é Vai, chega Vai, chega